E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o ex-ministro, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu. O ex-ministro está aqui para lançar um livro de memórias, que conta parte da história que ele viveu desde a época de atuação contra a ditadura militar, nos anos 60, a fase de preparação para guerrilhas, a fase de clandestinidade, está tudo contado nesse livro de memórias que está no seu primeiro volume. Ministro José Dirceu, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Em que tempo, em que momento da sua vida, como é que você define o momento da sua vida em que o senhor decidiu sentar para relatar essas histórias? Quando na minha segunda prisão, em agosto de 2015, eu fui preso em novembro de 2013, na chamada Mensalão, e de novo na chamada Lava Jato. Eu tenho uma filha que tinha três anos, depois cinco, e eu queria que ela soubesse a minha vida, a minha história por mim. A mãe, Simone Patrícia, a minha esposa, foi que me impulsionou, me incentivou, que organizou, que recolheu, que digitou essas memórias. E o que é que incomoda o senhor nas biografias que foram feitas sobre a vida do senhor por outros biógrafos? Eu tenho uma biografia que foi realizada por um jornalista, não autorizada, da minha parte não há nenhum problema com relação a isso. Ela tem muitos erros factuais e alguns erros grosseiros. Aliás, os jornalistas apontaram, inclusive o Mário Sérgio Conte elencou todos os erros. Mas, no geral, ela retrata as fases da minha vida. No caso, eu fiz mais do que uma biografia sobre a minha vida. Eu procurei mostrar o que era o Brasil em cada ciclo, em cada período. Como era o Brasil na minha infância, na era JK. Como era o Brasil quando eu cheguei em São Paulo, em 61, quando o Gênero renuncia. Como era o Brasil depois do golpe. O Brasil de Geisel, né? Como surgiu a anistia, a luta pela constituinte. Como é que terminou a ditadura com as diretas já. Quem foi o Collor. E qual era o Brasil cultural, social, de cada etapa. Não só contar a história da minha vida política. Que foi sempre de esquerda, socialista. A minha clandestinidade, o meu treinamento militar em Cuba, a minha vida em Cuba. É um país que eu tenho uma ligação afetiva muito forte. Ou, como eu conheci o Lula, a minha presidência do PT, os governos de Lula. É mais do que isso. É uma tentativa de apontar também rumos para o futuro, no final. Como as pessoas usam essa sua parte, essa fase da vida de pegar em armas, de treinar em guerrilhas, como um aspecto negativo da sua biografia. Como é que o senhor encara isso? Bem, Eduardo Gomes, que foi o símbolo da UDN no Brasil, que é dado a presidente da República, pegou em armas contra a República Velha. Ele foi o único sobrevivente dos 18 de forte, porque eles saíram com fuzis para enfrentar a tropa da infantaria que estava em frente. E morreram ali na avenida Nossa Senhora Copacabana, certo? Todos os grandes revolucionários de 30 pegaram em armas. Fizeram a Revolução de 30. No Brasil se tentou dar golpe de Estado várias vezes. 50, 55, 57, 61, 64. As armas sempre estiveram na política brasileira. Teve uma guerra civil em 1932, uma revolução armada em 1930, uma insurreição armada. Aliás, o Nordeste, Natal, foi peça fundamental nessa insurreição armada em Recife de 1935. Em 1937, os integralistas assaltaram o palácio. Quando há uma ditadura, não há liberdade nenhuma. Até a ONU reconhece o direito de rebelião. Está escrito na Carta das Nações Unidas, principalmente os povos que eram colonizados, se levantaram em armas. Naquela época, era a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana tinha triunfado. Então, é preciso entender esse contexto... O senhor pensara isso como um cometimento de crime? Não, pelo contrário. O Mandela cometeu crime. Aliás, se você olhar os primeiros ministros de Israel, para citar um exemplo, do outro lado, muitos deles foram das organizações terroristas que faziam atentados terroristas contra os ingleses que ocupavam a Palestina. Agora, do aspecto político, como é que o senhor avalia a opção da esquerda pela luta armada aí nos anos 70, no momento mais duro da ditadura militar? Erramos. Erramos no método e erramos no momento. Porque uma coisa é você combinar a resistência armada com a luta política social. É verdade que havia um fechamento total da luta política social. Tanto é verdade que a ditadura sofre uma derrota em 74 nas urnas. Depois, vem em 76 os estudantes nas ruas, em 77 começam as graves operárias, os bancários, químicos, metalúrgicos, surge o Lula e surge a campanha da anistia. E vem a eleição de 82, onde a ditadura é totalmente derrotada. Aliás, a ditadura ia perder a eleição no colégio eleitoral, o MDB, e elegeu o presidente em 78. Aí fez o pacote de abril, os biônicos, reprimiu o Partido Comunista Brasileiro em 75. Sempre houve muita repressão durante todo esse período. Você acha que falta paciência à esquerda, é isso? Não. Ou lutar por meio... Não, é uma tentativa, porque na verdade não houve guerrilha no Brasil, se você analisar os fatos. Araguaia não foi. É uma tentativa de implantar um núcleo guerrilheiro, de assentar guerrilheiros numa área camponesa. Porque o Caparaó era um treinamento. O Lamarca já estava se retirando para o campo para sobreviver. A guerrilha urbana eram ações mais para expropriar bancos, para ter recursos para fazer a luta política, a luta militar, ou propaganda armada, ou a execução de torturadores. Nunca houve no Brasil um clima de insurreição popular e nunca se consolidou uma coluna guerrilheira, um núcleo guerrilheiro. O Fernando Gabeira, ele fala da sensação dele como jovem em 1964. Ele disse que se Jango Lá tivesse resistido àquele momento, se os militares que apoiavam Jango Lá não tivessem desistido de apoiar os movimentos de esquerda naquele momento, a história do Brasil poderia ser outra. E que naquele momento ele se sentiu um pouco, e outros jovens da geração dele, se sentiram um pouco abandonados por Jango. O senhor entende que, de fato, Jango errou? Se você analisar todos os golpes de Estado no Brasil, três fracassaram. Fracassou de 55 que o lote dividiu o exército e deu um contra-golpe, recebeu até depois a espada da democracia e o título de Marechal. Brizola armou o povo e dividiu o terceiro exército e impediu o golpe contra o Jango. O Jango tomou posse no parlamentarismo. Então, a história do Brasil mostra que a resistência evita o golpe. E no caso de 64, sem dúvida nenhuma, nós saímos do Partido Comunista Brasileiro, eu era filiado por isso, porque não houve uma resistência ao golpe. Nem da parte do Jango, porque o Brizola queria resistir. Nem da parte do Partido Comunista Brasileiro ou do PTB, que tinha uma base de esquerda, vamos dizer assim, era um partido, era o grande partido trabalhista brasileiro, que também não resistiu. Na verdade, não houve resistência do golpe militar, se bem que podia ter havido uma intervenção norte-americana, porque haviam tropas americanas aqui no mar acima de Natal e haviam tropas de fusilha naval que já tinham desembarcado, já estavam nos quartéis oficiais, planejadores, já estavam começando a controlar o tráfego marítimo, aéreo. Podia ter havido uma intervenção norte-americana, como era comum, como houve na República Dominicana em 1965. Aliás, infelizmente, o Brasil participou. O senhor dirigiu o PT, que durante três mandatos comandou o país. O senhor admite erros na condução do partido, dos destinos do país. Como é que o senhor avalia essa trajetória petista no Palácio do Planalto? Erros todos nós cometemos, mas a trajetória do PT é exitosa, senão Lula não teria 45% de voto, Lula seria eleito no primeiro turno. Não fosse a infâmia, ilegal, inconstitucional de impedi-lo. Mas foram condenações? Essa é outra questão. Vamos analisar essa última condenação minha, ontem. Isso. Eu fui condenado, reduziu a pena. A Petrobras fez uma comissão de sindicato e declarou que não houve fraude na licitação. Então, vocês podem trazer o processo e ler aqui para o público. Não houve fraude, não houve direcionamento e nem superfatoramento. A empresa Apolo foi absolvida. O acionista e o controlador Peixoto de Castro e o presidente do conselho de administração, Sá Batista. O consultor foi absolvido. Foi declarado legal o recurso que ele recebeu. Ele alega que o Renato Duque, que nunca confirmou, mandou ele me entregar 4 milhões. 2 milhões e meio sumiram nesse som penal, o que é inadmissível. Tinha que provar. Ou eu recebi ou falar que eu não recebi. Não falaram. Aí disse que eu voei 113 no avião. Eu apresentei os documentos da aviação, da TAM, executivo, de aviões executivos. 25 empresas alugaram o avião naquele período de 9 meses. O avião não era dele, era de uma outra empresa. Ele pagou uma dívida da outra empresa com a TAM. E alega que os voos que eu fiz com a outra empresa, foi ele que me deu como propina. Como é que todo mundo é absolvido, dinheiro é legal e eu sou condenado por lavagem de dinheiro? Houve lavagem de dinheiro legal? Corrupção? Que corrupção? Você atribuiu isso a quem, então? Política. Política. O senhor e o presidente Lula são todos os políticos? Eu fui preso, eu estava preso, fui preso. Como é que pode uma coisa dessa? Em 2015 eu estava preso, cumprindo pena. Aliás, cumpri a pena, mesmo sendo inocente no salão, fui indutado, mas eu cumpri a pena. Como eu estava cumprindo a pena ilegalmente da Lava Jato, cumpri um ano e nove meses sem estar julgado na segunda instância. Por isso que o Supremo me deu duas vezes a liberdade. O país vai, no futuro, analisar o que aconteceu. Da minha parte, o Lula não é proprietário do apartamento. Como é que ele pode estar condenado e estar inelegível por causa disso? Nos autos está provado que o apartamento é da OAS, da empresa. Mas esse apartamento foi, inclusive, arrestado como garantia de reparação. Podia ter ido ser confiscado e ia leilão. Como é que o apartamento é do Lula? O senhor acha que a justiça errou em duas instâncias? No meu caso, errou. Você pode trazer o processo aqui, escolher três advogados, nós fazemos um debate e depois... E o senhor atribui isso à ingerência, à presença do elemento político no judiciário? Não. Porque a Lava Jato se transformou nisso. A Lava Jato passou a fazer condução coercitiva ilegal e a Suprema Corte permitiu. Porque só se pode fazer condução coercitiva depois que o investigado nega duas vezes o comparecimento. Está na lei. Então, mude a lei. Segundo, o presidente do Supremo, Peluso, quando pediram a ele que colocasse em votação a prisão em segunda instância, ele falou, não, vou levar uma PEC para o Congresso. E levou. Os procuradores mandaram dez medidas para o Congresso. Entre elas, estava a prisão em segunda instância. O Supremo, por maioria, autorizou a prisão em segunda instância. Não determinou, não é impositiva, não é vinculante, não é de reputação geral. Se vocês observarem, se os senhores observarem, só estão presos políticos. Isso não reforça a pergunta do Alevaldo? Seria um ativismo da justiça? Evidentemente. Como é que um ministro do Supremo avoca para si um poder exclusivo, discricionário, de competência só do presidente da República, que é da indulto? E muda o indulto, que foi o ministro Barroso. Como é que um outro ministro do Supremo e o Supremo decide que acabou a cláusula de barreira? O Supremo não pode fazer isso. Como é que o Supremo decide que o tempo de televisão, em vez de ser cinco minutos para todos os partidos, passa a ser 33, que deu essas legendas de aluguel todas? Como é que o Supremo acaba com a fidelidade partidária? Se mudou de partido e fundou um novo partido, pode. Se o partido perseguiu, se mudou o programa, se o partido autoriza, acabou a fidelidade. Aí agora fala que o sistema político partidário brasileiro está, sim, em parte, por causa do judiciário. Então é preciso repor a separação dos poderes e a competência de cada poder, além de um problema grave que nós cometemos no país, que agora não tem mais volta. Poder é eleito, executivo é legislativo, judiciário é órgão do Estado. No Brasil virou poder da República. O senhor sente um ambiente de tensão excessivo que pode levar a novos casos de golpes ou intervenções no Brasil? Não, no Brasil não existe tensão. Essa coisa que o país está radicalizado, em extremos, que o país está dividido, tem eleição. Lógico que as pessoas optam por um partido ou para o outro. O que tem no Brasil hoje é uma parcela grande da sociedade, apoiando o continuismo econômico do governo Temer, que vai levar o Brasil para uma Argentina, e uma parcela adotando uma candidatura que é um retrocesso democrático, cultural, de comportamento social. E outra parcela que está optando pelo legado do Lula, pela retomada de um governo como foi o do Lula. Isso está claro e que está aprovando esse nome, que é o Haddad, com algumas propostas de reformas tributárias, reformas do sistema bancário, reforma política. É isso que tem no país, é natural. Agora, como é que os Estados Unidos, quando dividem a campanha do Trump, não foi uma campanha... Tranquila. Nem tranquila? Os Estados Unidos estão divididos por isso? Não. É eleição. 50% vai para um lado, 50% para o outro, 30%, 20%, 40%, 10%. É natural isso. Agora, não existe um clima... Violência houve contra nós, nas ruas do Brasil. Fomos cuspidos, espancados, expulsos de lugares públicos. Foi pregado um ódio contra o PT, contra a Dilma, contra o Lula. Isso houve. Agora, nós nunca fizemos isso. O governo do Lula foi um governo de diálogo, um governo de consenso. O Lula, para fazer algo, consultava os empresariados, os sindicatos, as entidades, as organizações. Qual o ato que o Lula fez, que foi um ato acima do Congresso, acima do Judiciário? Nunca o Lula foi obediente ao... Perdeu no Legislativo, sempre aceitou. Eles perderam a eleição, não aceitaram. Votaram contra a proposta que eles concordavam, apoiaram o impeachment e participaram do governo do Temer. E agora estão tendo o resultado, que a partir de maior rejeição hoje é a PSDB. Então, eu sou de opinião que o país precisa de um novo governo, legitimado pelas urnas, que aplique o programa, mas que diga qual é o programa. Agora vem o ministro do Supremo e diz que não, que precisa ser um programa super partidário. Então, para que vai fazer eleição, escolher um programa e depois fazer um programa super partidário? Apresente um candidato com um programa super partidário e eleja ele. Aí sim. Nós não, nós temos um programa. Não temos um programa super partidário, temos um programa que o país conhece, porque o Lula já governou o país. Eu queria agradecê-lo, ministro. Eu agradeço. Já dissemos, obrigado. Não falei do meu livro. Vamos falar aqui do livro, lá. Nos perdemos na conversa? Ou nos encaminhamos por uma boa conversa? Mas onde é que vai ser o lançamento, ministro? O lançamento é amanhã às 19h, no centro de artesanato. Mestre Zezinho. Mestre Zezinho. Dezinho. Nézinho. Dezinho. Dezinho. Exatamente. O livro, São Minhas Memórias, certo? Da editora Geração. É o volume 1. É o volume 1. Vem mais volumes por aí. Estou escrevendo o volume 2º, recolhendo material, fazendo pesquisa, entrevistando. Quero falar muito sobre o governo Lula 2º, sobre o PAC, muito sobre o primeiro governo Dilma, e falar da minha consultoria, que é resultado, que é vítima da Lava Jato, da minha advocacia, e como eu me defendi no meu salão durante 2006 e 2013. As minhas relações com o mundo todo, que eu fiz 128 viagens para 23 países nesse período. Vim várias vezes ao Piauí, percorri o país mais de 300 vezes, procurando me defender. Coisa que eu estou fazendo, de novo, o que eu mais senti a falta na prisão era andar pelo Brasil. Coisa que agora, felizmente, eu estou conseguindo fazer. Muito obrigado, ministro José de Seu. Eu que agradeço. Falando do lançamento do livro José de Seu Memórias, volume 1, que será lançado amanhã no auditório Mestre Zezinho. Elivaldo Barbosa, eu queria agradecê-lo também. Muito obrigado. Por hoje é só? Por hoje é só. Que amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Elivaldo Barbosa.